Gente, eu tô aqui ó, na reunião com o Zé e com o Matheus, mostrei pra vocês aí, a gente vai dar uma mudada na cara aqui da sala e vocês, claro, vão vir com a gente. Vou mostrar o antes, vou mostrar a produção dele, vou mostrar ele pintando, vem acompanhar com a gente que vai ficar o máximo. Hoje a gente tá aqui fazendo as imagens, que a gente vai mudar esta parede aqui da sala. Vamos fazer, o Zé vai fazer uma arte aqui bem babadeira pra combinar com o resto do apartamento. Estamos aqui na visita técnica, ele trouxe umas inspirações aqui, mas a gente vai fazer um desenho exclusivo. Gente, mostrei pra vocês que a gente ia fazer uma reforma. O Zé já começou aqui, já dá pra ver mais ou menos, eu tô aqui apaixonada. Vocês vão amar essa parede. Vou dar um spoilerzinho, olha isso como tá ficando. Ai gente, acompanha que já já vai tá pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Eu dei uma saída pra trabalhar e aí ficou pronto o varede. Meu Deus Meu Deus Minhas roupas aparecendo. Gente Olha a perfeição que foi essa parede. Eu amei. Olha gente, pra vocês me entenderem. Ele trouxe o croqui. E aí Quando a gente vem pra cá, olha Olha como fica maravilhoso. Eu pedi pra ele acrescentar aqui no cantinho, um pouquinho mais de amarelo. E aqui veio até o outro canto que eu gosto quando faz essa volta. Por mim, ele podia fazer toda, mas eu tentei me conter. Mas ficou muito maravilhoso. Meu Deus, eu tô encantada demais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí